Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Por aqui está tudo bem. Bom dia, bom dia. Hoje nós vamos ali à feira de Sabopema e vamos tentar mostrar um pouco para vocês aí. Vamos à feira e vamos mostrar aqui um pouquinho. Vai ter muita gente, mas nós vamos mostrar só as partes que são mais importantes. Verduras, frutas, tá bom? Vamos conosco. Já estamos na entrada da feira. Tem barracas de pastéis, caldo de cana e nessa feira tem muitas barracas de bananas também. Bastante mesmo, olha aí. Essa feira, ela é muito grande e como eu falei, tem várias barracas de bananas. Tem muitas opções. Jabuticaba, olha, já está começando a aparecer na feira. É 15 reais uma latinha dessa, essa latinha é uma latinha de Nescau, que é achocolatada. E aí, casca de bala, eu e casca de bala, está vendo? Pode jogar dentro. É, dumbo não, ainda não. Bom dia, barriga. Agora tem orei e barriga. Agora tem barriga, que é isso? Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia, meu, tomate bonito. Vamos ver. Bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia. R$10,00 um repolho. Gente, eu não gosto de repolho. Pra mim, de graça ainda sai caro. Não sou fã de repolho, não. Pelo menos esse tipo de repolho aqui. O roxo eu ainda gosto. Agora esse eu não sou muito fã. Nossa, que tamanho de repolho. Olha, parece que eu nem aguento levantar. Muito grande. Olha isso. Pimentas. Quem gosta de pimentas aí? É muito bonitas, viu? Coloridas. Tem pimenta de biquinho, pimenta de cheiro. Olha o biquinho. Muito bom. Variedades de pimentas. Essa é a dedo de moça que fala, né? Não, gira o fim. É? Gira o fim. Gira o fim. É. As laranjas, tá de 10 a 15 reais a dúzia. Menos do que isso, não tem laranja aqui. Menos de 10. Tem mexerica também. Tá, varia também, olha. De 15 também. 10, 15, praticamente no mesmo valor. Mamão. 4 papaias por 7 reais. Tá até mais ou menos o mamão agora. Porque esteve mais caro, era 20 reais. A pera. Peras, né? 5 peras. Também tá mais ou menos. Porque já esteve mais caro também, né? Pelo menos aqui, né? Pelo que eu vi. 6 reais. Melancia. Tá bonita a melancia. 5 reais o pedaço. 5 gramas. Uva. 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 Uva também tá carinha. É. 500 gramas por 10 reais. E tem de 15, tem de 20. A uva mais barata é 10 reais. Agora temos o caju Caju é 4 cajus por 10 reais, gente Nós vendemos lá na Bahia uma bandeja com 12 caju Por 7 reais De 7 a 10 Vendemos praticamente de graça E as pessoas ainda achavam que era caro ainda Abacaxi, melão, abacate Aqui tem mais mamão, é esse mamão, é mamão formosa Ele é um pouco maior, a mão toda viria aí 6 reais, mas é um só Já estamos voltando Já compramos algumas coisas E agora estamos indo pra casa Quando chegarmos lá Vamos mostrar o que compramos Não foi muitas coisas Prontinho, já estamos aqui Aqui foi as coisas que compramos, gente Compramos banana Essa banana foi 7 reais a dúzia Alface foi 4 reais Um pé enorme de alface Eu falo assim, um pé de alface Compramos maçãs Pagamos 7 reais nessas maçãs Laranja, aquelas de 10 reais Alho Aqui foi 7 reais 3 cabeças de alho 3 cabecinhas de alho, né Tomate Pegamos 2 tomates Porque um eu peguei pra molho Porque eu não gosto de molho pronto Eu peguei um bem mais madurinho Aquele que era 3,90 Eu comprei pro molho E de 5,90 Fui o tomate pra fazer salada Que eu uso de 3,90 Era mais madurinho Mas muito sadio Muito bom Esse tomate é o do molho Ele é mais, tá vendo? É bastante Porque eu só gosto de molho assim De tomate natural E o da salada é esse aqui Compramos uva também Essa uva aqui da Vitória Ela é docinha, sem semente Muito boa Já comprei dela antes Então, gente Vamos ficando por aqui Vocês aí Vai deixando aquele joinha Comente aí O que vocês acharam Da feira, tá bom? Bom domingo Beijos Tchau Até o próximo vídeo Se Deus quiser